Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov Hoje vamos aprender mais um modo de ganhar dinheiro em Angola Pois é, pela internet Não se esqueçam de visitar o site miltonbalov.com Aqui na área blog tem muito conteúdo pra você Na área blog tem muito conteúdo pra você Diariamente eu faço posts que vão te dar mais ideias de ganhar dinheiro na internet Pois é, eu estou muito focado aqui pro nosso país Ainda existem muita gente cética relacionada aos ganhos na internet E eu vou provar que é possível ganhar dinheiro na internet em Angola Sim, é possível O método 2 é Pay to Read E-mail Sim, pagar pra desse e-mail Já imaginaste isso? É possível E aqui em Angola É possível sim Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo Subscrevam ao canal Isso ajuda muito a trazer esse conteúdo pra mais pessoas Clique aqui abaixo em subscrever e seja membro do nosso canal Curta o vídeo, partilhe O link vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo Eu deixo todos os links dos vídeos que eu faço abaixo na descrição do vídeo Esse é o encurtador do nosso site que já é conhecido Vão aguardar aproximadamente 15 segundos pra liberar o link O Pay to Read paga muito bem O Pay to Read paga muito bem e se vocês acessarem esse link aqui abaixo do vídeo Vocês já entram ganhando 3 dólares de bônus Sim, 3 dólares Tem aqui o nosso link, clica E eis aqui a plataforma Pay to Read e-mail O nome diz tudo Pagar para lerem e-mails Essa é a interface inicial Podemos traduzir tanto no computador como no telefone Pra português Está aqui Casa, pesquisas, perguntas frequentes Ganhe dinheiro Para lerem e-mail Está aqui Como funciona? Inscrever-se, ler e-mails, ser pago É muito fácil Inscreva-se, lê e-mail e expaga Está aqui Tem muita coisa que ele explica aqui Faça pesquisas Enfim Está aqui Em perguntas frequentes Tu podes atualizar Relacionado a pagamentos Como e quando serei pago Ele aqui já diz Que Aproximadamente 15 dias Eles fazem o teu pagamento Tu podes ler esse artigo todo Pay to Read Mas para importar o nosso vídeo Vamos Inscrever-se É aqui Vais meter o primeiro O e-mail Senha Vais criar uma senha Lógico Vais criar uma senha Depois de inscrever-se Ele vai enviar um e-mail Para o seu e-mail O e-mail é este Do Pay to Read Para você ativar a sua conta Depois de fazer isso Pronto Tu podes logar Eu já me adiantei Já criei uma conta Por isso é que eu partilhei O link está abaixo na descrição do vídeo Conecte-se Está aqui Está aqui Note que eu tenho 3 dólares aqui 3 dólares Acessando o link Aqui abaixo do vídeo Tu vais ter 3 dólares José E ele te mostra as formas De você ganhar Por pesquisas Podes traduzir Clicando à direita Traduzir Está aqui Pesquisas Ofertas Ganhe pontos Pay to E-mail Enfim Está aqui Quando ele paga Por pesquisas E essa não é a única forma De ganhar dinheiro Com Pay to Read E-mail Tu podes ganhar dinheiro Indicando pessoas Para acessarem A mesma plataforma Sim Aqui Em mais Indique amigos Está aqui Banner de referência Olha Está aqui O link Da sua referência Este link Você vai partilhar Com seus amigos Vem conhecer o Pay to Read E ganhas Com isso Sim Se você já usou Starclick Sabe muito bem Como é que funciona Pegue esse link Partilhe lá Nas suas redes sociais Olha amigo Se inscreva aqui Para ganhar dinheiro Lendo e-mails Você ganha Com isso Sim Então Vamos testar uma Pesquisas Ganhe com pesquisas Clica aqui Olha Ele já te mostra Essa pesquisa Tu vai para outro Outra opção Para que Podes Completar Essas tarefas E ganhar dinheiro Com isso Sim E ganhar dinheiro Qual é o modo De saque É uma pergunta Frequente Para essa carta Request Payment Ele está a dizer Que precisas ter No mínimo 15 dólares Para requisitar Pagamento E o pagamento É feito Por Paypal Por Payoneer E outras plataformas Não tem Bancos Angolanos Atenção Precisas ter Uma conta Internacional Ou uma carteira Como Paypal Para transferir O teu valor E só depois Podes mandar Para a tua Conta Nacional Sim E quem não tem Conta Eu tenho facilitado Aqui no canal Tu pode solicitar As nossas Contas No caso A minha conta Tu pagas Em dólares E eu te dou No câmbio Em quantas Sim Tudo que eu quero É ajudar Novos empreendedores Na internet E eu não cobro Nada por isso Imagina Você dê 100 dólares E se no câmbio Do banco Tu dê 50 mil Quantas Eu dou Os 50 mil E tu dás Os 100 dólares Para facilitar A retirada Dos valores Nessas plataformas Pois é Então está aqui Mais um meio De você ganhar Dinheiro Em Angola Se você ficar parado Se você não executar E não ganhar Por favor Não reclame Desnecessariamente Tu precisas Fazer as tarefas Completar as tarefas E só depois É que eu te pago Por isso Sim Começa agora Clique no link Se inscreva E comece a ganhar dinheiro Hoje Em dólar Em Angola Pois é Falou pra vocês Milton falou